Música Esse teu elemento, forte e otária, pra salvar o homem e a casena tornária, é poderoso o amor de Deus, pra te matar. Ah, não vou ter liberdade, que ele acalme, que ele na abundância alega, minha alma deixou na glória, e o amor e a paz. Esse teu elemento, forte e otária, pra salvar o homem e a casena tornária, é poderoso o amor de Deus, pra te matar. Ah, não vou ter liberdade, que eleに atrasse, ele na abundância alega, minha alma deixou na glória, e o Senhor se volte. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.